O Sistema Nacional de Comunicações Críticas, ele consiste basicamente de uma rede nacional de comunicações em 800 MHz, em voz, tá certo? E de uma rede em 4G, que está bem alinhado com esse encontro que nós estamos tendo aqui. Muitos vão perguntar por que 800 MHz, por que UHF, VHF, Tetra, P25, que são tecnologias utilizadas nessas comunicações de voz, mas eu vou respondê-los usando a ideia que vocês mesmos trouxeram aqui no primeiro dia. Nós precisamos buscar padronização, tá? No país nós não temos padronização de tecnologia, o que faz com que nós compremos equipamentos no atacado. Nós deixamos de produzir no país tecnologia, porque normalmente nós temos aquele ciclo. Eu não compro porque eu não produzo e eu não produzo porque eu não compro. Então, chega a hora, a gente observando os países do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Canadá e outros da Europa, nós vemos que eles já estão fazendo isso há muito tempo na tecnologia de voz, buscando o padrão, a convergência e a otimização dos recursos públicos. No caso do LTE, atualmente nos Estados Unidos, vocês devem ter conhecido o caso da FirstNet, que é a tentativa de colocar os órgãos públicos numa mesma tecnologia de 4G. Então, nós estamos atrasados mais de 30 anos na tecnologia de voz e estamos bem atualizados no que se chamamos de transmissão de dados. E por que nós precisamos de um sistema de transmissão de dados e voz da segurança pública? Porque quando esses atores vão atuar conjuntamente numa situação de crise, e normalmente nós baseamos as nossas comunicações nas comunicações, na infraestrutura privada, nós não conseguimos atuar, porque normalmente a infraestrutura é atingida de primeira mão. E aí, como que nós, que temos o encargo de salvar vidas, vamos conseguir fazer esse trabalho? Nós precisamos ter um sistema de comunicações críticas. Observem só o que aconteceu nos Estados Unidos, atentado terrorista de Boston. Primeira rede que foi desligada foi o sistema de telefonia celular. Por quê? Normalmente se aciona artefatos explosivos utilizando o celular. Então, a primeira rede que cai é retirada isso na atividade terrorista. E, obviamente, no segundo momento, a própria coordenação, que não se sabe quantos terroristas estavam lá, ela dificulta a coordenação desses atores. No Brasil mesmo, nós tivemos Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, onde houve grande dificuldade de coordenação. Um, isso porque a infraestrutura foi atingida, e aí não se conseguia coordenar. E outro, porque, como no caso de São Paulo, foi verificado que o bombeiro tem um sistema próprio, a polícia militar tem outro, a civil tem outro. Conclusão. Prejuízo para o cidadão que precisava de rapidez no seu atendimento. Então, por esses motivos é que a gente precisa, está certo, seguir os passos que a iniciativa privada tem. Que os senhores fazem muito bem, e eu constatei isso aqui, que é o quê? A integração e a redução de custos. A redução dos custos para os senhores representa o quê? Lucro. Para a atividade pública, não. Vai representar para nós uma obrigação, e vai representar o quê? Qualidade no serviço, está certo? Fazer mais com menos. E é uma obrigação do agente público. Então, vocês já notaram que a conversa aqui mudou um pouco. A gente, como representante da entidade pública, nós temos que ter essa preocupação. Nós não temos lucro, mas temos obrigações. Essa aqui seria a internet das coisas da segurança pública, que foi apresentada aqui. Uma infraestrutura única, compartilhada, com vários atores usufruindo isso aí, nos três níveis, municipal, estadual e federal, trabalhando de forma integrada para que nós tenhamos realmente os dados à mão. Que hoje não acontece, infelizmente. Hoje, muitas das vezes, talvez o Rio de Janeiro, São Paulo, que são grandes centros, percorrendo o Brasil, a gente vê que o atraso nosso é muito grande. E que abre para os senhores também uma grande oportunidade de negócio. Nós estamos falando de tecnologia de ponta, e eu estou apresentando carências que existem. Mas eu estou falando aqui de cenário, das comunicações críticas. Mas o que será que é esse cenário? Então, eu trouxe aqui uma imagem da interoperabilidade de hoje. Não é isso? Nós estamos falando de cidades inteligentes, intercomunicação, mas essa imagem retrata, e não é orgulho para ninguém, e eu fico triste porque o Exército tem a sua contribuição de equipamentos aí, a interoperabilidade por muito tempo tem sido assim. Nós estamos falando paradoxalmente com a realidade que os senhores estão apresentando. Mas, no fundo, não é isso que a gente quer. A gente quer um sistema desse padrão, que também é realidade. Isso aí já é uma fotografia tirada no Distrito Federal, de um trial, de um teste de conceito que foi feito pelo Exército Brasileiro há pouco menos de dois anos atrás. Então, esse é o objetivo, esse é o ponto que nós queremos chegar, que eu acho que está bem alinhado com a tecnologia que os senhores estão apresentando aqui. E como que os órgãos públicos poderiam operar, ou deveriam operar? Com o mesmo padrão tecnológico, logística compartilhada, infraestrutura compartilhada, gerenciamento centralizado. Os senhores vão falar assim, mas o que esse coronel está falando não tem nada de novo. Não é isso? Não tem nada de novo. Vocês fazem isso com muita maestria. E nós temos que aprender. E outros países no mundo fazem isso também muito bem. Às vezes, países que têm mais recursos financeiros do que nós, já seguem essa linha. Então, o que eu estou apresentando para os senhores, não é nada de inovador, mas é uma dívida que nós temos com a sociedade. Porque, infelizmente, a gente chega à conclusão que a gente não gasta tão bem o recurso público como deveria. Bom, e por que eu falei que, inicialmente, esse projeto engloba duas fases? Uma de voz e uma outra de dados. É simples de entender. O órgão público existe, nós existimos, porque nós temos que prestar um serviço ao cidadão. Não é isso? Então, nós temos que nos moldar ao cidadão. Aí, nós vemos essa imagem aí. Em 2005, como que o cidadão sentia receber o Papa? Tinha um celularzinho lá, não é? Deve ter sido alguém que foi para o exterior e trouxe lá para tirar uma foto, não é? Em 2013, a realidade mudou, não é? E o que acontece? O cidadão quer tudo em tempo real. Ele quer rapidez. Ele pensa diferente, como os senhores apresentaram aqui. E vai pensar mais rápido ainda. E nós, da segurança pública e defesa, temos a obrigação de nos adaptar a essa realidade. Bem, mas o que será que o CISNAC, esse Sistema Nacional de Comunicações Críticas, pode fazer para tornar as cidades mais seguras? Pode oferecer uma consciência situacional, que é saber o que está acontecendo, sem ter que ir lá fora olhar o que está acontecendo. Melhorar o emprego dos efetivos. Expandir a capacidade de coleta de evidências, o companheiro já tocou sobre isso aqui. Proteger pessoas e patrimônios. Impedir crimes. Melhorar o relacionamento com a comunidade. E isso é um objetivo comum da internet das coisas, das cidades inteligentes, que eu ouvi até aqui. Mas que a segurança pública e a defesa, não esquecendo, porque nós temos bastante responsabilidade nisso, nós temos que chegar ao estado da arte, a esse padrão de tecnologia que os senhores têm. E talvez alguns ainda perguntem, apesar de eu ter explicado o porquê do projeto, por que as Forças Armadas estão envolvidas na segurança pública? Talvez o Carioca não pense muito assim, mas de outros estados vão questionar. Porque, na verdade, a gente pensa o seguinte, a segurança pública é responsabilidade de todos, nós somos brasileiros, e nós pensamos o seguinte, que ninguém vai ser melhor, ninguém é tão bom como nós todos juntos. Forças Armadas, Polícia Militar, Federal, Civil e tantos outros órgãos que são importantes para a segurança pública. Porque, às vezes, a gente pensa assim, será que a parte social é importante para a segurança pública? Será que a educação é importante para a segurança pública? A saúde é importante para a segurança pública? É. E a gente vê essa carência, infelizmente, em algumas favelas do Rio de Janeiro, onde há ausência, às vezes, do Estado, ou o Estado não é tão eficaz como deveria ser, o que resulta para a segurança pública? Bem, mas aí eu falei de uma série de coisas, quase, uns devem estar, eu vejo pelo semblante de alguns, quase inatingível, não é? Não, nós já começamos a fazer algumas coisas. Já existe hoje um consórcio de empresas nacionais desenvolvendo um projeto básico. Esse projeto básico, eles vão percorrer todo o território nacional, todos os Estados, fazendo o estudo, planeja um projeto de voz e dados para cada um dos Estados. Então, eles vão nos entregar 54 objetos licitáveis, nós já estamos em poder de dois projetos, o que abre para todos que estão aqui uma oportunidade de negócio bem interessante, é um projeto muito grande, está certo? E isso é realidade, nós estamos falando de coisas palpáveis. Ontem também, eu ouvi aqui uma coisa que o Brasil precisa estabelecer prioridades, precisa ter um plano estratégico, então nós estamos fazendo o dever de casa, estamos começando por um planejamento bem feito para que esse projeto realmente ganhe força. Quais seriam os benefícios? Um, eu já toquei que é a otimização dos recursos públicos, que eles não estão sendo bem integrados, empregados. Quando eu falo isso, eu coloco as forças armadas também, porque nós temos hoje, nos nossos quartéis, uma diversidade tecnológica, praticamente todas eu tenho no meu quartel, e faixa de frequência das mais diferentes. Então, o que nós fizemos? Olhamos para o mundo, analisamos o Brasil, vimos qual é a frequência dominante, qual é a tecnologia dominante, e o Exército vem se alinhando nesse perfil. Para quê? Para que nós tenhamos escala, para que nós possamos trazer, gerar empregos no nosso país, e não mandar lá para a China, para Israel e para outros lugares do mundo. A interoperabilidade, que eu dei aquele exemplo triste da realidade que ainda ocorre em alguns estados, maior eficácia no combate ao crime, aumento da segurança dos centros urbanos, salto tecnológico, e agora eu falo dois aspectos, os dois últimos aspectos estão muito ligados ao sentimento nacional, que é a geração de empregos na indústria nacional e diversificação da pauta de exportação. Mas por que será que esse militar fala tanto dessa parte? Porque nós temos, o Exército tem, nas suas diretrizes, na diretriz de segurança, no plano de segurança nacional, nós temos a obrigação de fomentar a indústria nacional. E como brasileiros, eu quero que tenha emprego aqui para o meu povo. Se eu tenho dinheiro público, eu tenho que trazer benefício para o público. Bem, mas aí, o que mais foi feito para que esse projeto venha para a realidade? Foram feitas várias audiências públicas, envolvemos esses atores do governo federal, conseguimos o apoio do Movimento Brasil Competitivo, na figura do senhor Jorge Gerdau, que hoje o MBC patrocina o projeto de governança e normatização desse projeto, que sem essa governança nós não vamos conseguir chegar a nenhum lugar, só imagina juntar tantos órgãos públicos de culturas diferentes, objetivos diferentes e independentes, numa linha comum. Talvez falte para nós ainda um pouco de cultura, mas se a gente não começar, a gente não termina. E hoje, qual é o estado desse projeto? Nós conseguimos fazer um grupo de estudo, sensibilizamos o governo federal, fizemos um grupo, ter um grupo de estudo na Casa Civil, e, juntamente com o Ministério das Comunicações, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, nós já elaboramos um decreto presidencial que dará legitimidade para esse projeto, para que ele realmente se torne legalmente um projeto de Estado. Então, quando eu estou falando de um projeto de Estado, dessa envergadura, nós estamos falando em coisa de 15 bilhões, mais ou menos, de reais. Coisa de quase 100 mil terminais conectados, vários aplicativos que vão customizar a utilização dessa infraestrutura, a realidade de cada um dos estados, de uma Força Armada, Marinha, Exército, Aeronáutica e de outros órgãos. O objetivo do CISNAC não é integrar a polícia com as Forças Armadas, é integrar a Guarda Municipal, o órgão de trânsito, o SAMU, a Defesa Civil, todos os órgãos públicos que possam fazer uso dessa infraestrutura. Uma infraestrutura tecnologicamente moderna, mas compartilhada pelos órgãos públicos, em função exatamente da que eu falei inicialmente, da necessidade de você ter resiliência no sistema de comunicações críticas. Está certo? Muito obrigado a todos. Maiores informações sobre o CISNAC, vocês podem acessar esse site.